eu não acho que a humilhação do Talibã foi maior que a do Vietnã não gente, porque a do Vietnã foi uma coisa prolongada até tudo no Vietnã, os Estados Unidos eles apodreceram lentamente aos olhos da classe média americana é uma coisa muito diferente olha gente, o trauma vietnamita ele não vai ser extirpado tão cedo na sociedade americana se é que ele vai ser um dia o trauma do Vietnã foi uma coisa assim é muito complicado o trauma do Vietnã na minha opinião foi a guerra mais traumatizante que os Estados Unidos se meteu até hoje eu acho que não tem comparação o Vietnã foi apodrecendo os Estados Unidos aos poucos aos poucos e outra, esses dias eu li uma frase num livro ele falou uma coisa que que é verdade o americano diz o seguinte todo mundo no Vietnã lembrava onde estava no dia do Tete todo mundo lembrava 50 anos depois quando se entrevistar o cara ele lembrava onde ele estava no dia do Tete aquilo foi demais aquilo foi assim acachapante o Tete foi o fim de todas as ilusões sabe quando você chega e fala não dá mais o Tete foi o não dá mais não dá mais então é diferente do Afeganistão o Afeganistão foi uma coisa assim não traumatizou a sociedade americana você mandava um profissional pra lá o cara ficava um tempo depois ele voltava ia ao outro o Vietnã não você pegava o Joãozinho que estava trabalhando na fazenda do pai dele lá em Milwaukee o belo dia o Johnny estava na fazenda vinha uma carta lá pra ele Johnny ó você foi convocado aí era aquela choradeira em casa aquele jantar todo mundo triste no dia seguinte o Johnny pro posto e ali também é do exército lá então se traumatizou muito a sociedade americana porque não parava de chegar gente em saco preto gente não parava de chegar gente em saco preto não a Vibrais não produz o buzeiro não o Brasil não fabrica o buzeiro o Brasil não fabrica o buzeiro gente não fabrica é exatamente mais ou menos como o 11 de setembro depois que acaba o tete eles se retiram cinco anos depois setenta e três depois de setenta e três não tinha nenhum soldado americano no Vietnã tinha o residual cara de embaixada mano tropa mesmo alguma coisa de segurança assim mas esses dias eu vi um coronel amigo meu falar uma coisa que é uma grande verdade uma das maiores verdades que eu já vi sobre a guerra do Vietnã até hoje os Estados Unidos no final das contas só queriam os prisioneiros de guerra não queriam mais nada já estavam de saco tão cheio tão humilhado que eles só queriam os prisioneiros de volta que é uma guerra industrial vamos lá gente na guerra da Ucrânia o que conta é você conseguir entregar produtos manufaturados de alta tecnologia tipo granada de artilharia drones blindados não só construir como reparar blindados também tá então é uma guerra industrial o que que a Rússia onde a Rússia está sobressaindo eles têm uma capacidade industrial tremenda cara esses dias eu estava vendo eles jogaram até o CH46 do porta-aviões jogaram tudo é terrível a cena terrível é triste ver a cena dos caras jogando os helicópteros gente o que que a Rússia está pegando as leas as leas o que a Rússia